oi gente aqui está mais um vídeo hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo de pig o boi de mod e se vocês não jogam pig ou roblox bom joguem o pig depois clica no botãozinho azul e clica no primeiro botão e vocês vão criar seu próprio selo e vocês podem fazer o próprio mapa mas gente vocês vão colocar aqui no load e botar aqui no primeiro load gente espera um pouco aí mais maneto ó a verdade é o primeiro no segundo na verdade tá com a olho azul chamei para o seu nome antigo tá ó antes de começar não se esqueça de se inscrever no nosso canal tá com a olho azul e também se inscrever no canal do super acadêmico que se você entrar lá entra lá se inscreve no canal e quando você é é uma inteligência absurda que você tem lá eu tô aí você tá me vendo aí eu tô aparecendo aí sim tá então você vai carregar o primeiro mapa esse é o primeiro mapa que a gente vai jogar mapa que tapa olho azul fez eu tô aí para jogar junto com ele são dois mapas que a gente vai jogar hoje aqui nesse vídeo e tá carregando já é siga a gente redes sociais compre nossos livros e blá 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 tudo mais e etc tenta tenta ficar com atenção porque esse mapa é feito para ficar difícil sempre pega o martelo pega o martelo eu não consigo andar porque você colocou parede invisíveis aqui o chão invisível gente para falar vergonha não tá dando não tá dando agora foi e ela foi atrás de você e ai 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 ué ela tá presa nos parentes invisíveis tem um caminho aqui que eu possa pegar ah eu já morri agora você vai ter que ir sozinho para tentar sair do seu próprio mapa que você fez bom é bem isso esse mapa se você conseguir pegar tudo antes da triga chegar gente é você fez um um mapa invisível que ninguém consegue sair só você mesmo não todo mundo consegue sair já saiu já saiu? já abri a porta e vou sair e escapei foi fácil assim foi? não tá bom bem easy bom se vocês gostaram desse mapa digam ai nos comentários o que vocês acharam desse mapa se vocês acharam difícil eu faço e eu morri esse cara isso é o mapa gente isso é o mapa tá vendo? as paredes e chão invisível é um um abril invisível que você precisa escapar tá vem aqui e ai depois se eu montar seu trigo pra mim é um mapa impossível bom uma pessoa que já sabe jogar a pig muito bem consegue passar isso ai de primeira De primeira? Tá, agora carregue seu segundo mapa que é o mapa do prédio Calma, esse mapa é o mais difícil que tem Tá, ô gente, vocês vão ver que o jogo vai até travar Olha pra isso Cadê eu? Ah, aqui ó, eu aqui junto com você Ah não, esse é o mesmo mapa É, esse aqui ó, gente Qual vocês tem ideia? Oxê, não carregou? Até travou Travou seu mapa? Venho longe e vim aqui Oxê Não é esse mesmo aí não? Talvez você trocou de nome, não? Pera Fabiano, é tal? Tá, eu queria ir trocar essa peça aqui Espere 4 segundos antes de carregar de novo 1, 2, 3, 4 Ah, agora foi Ô gente, olha quanta bagaça que eu fiz Dá o zoom pra fora aí pra eles verem como é o mapa Calma, primeiro Ainda tá carregando? Pronto, parou de carregar Tá Ô gente, calma aí, calma aí Deixa eu tirar aqui esse foguinho Ah, você vai tirar a coisa? Um pouquinho Olha aí a praia, gente É um prédio de 4 ou 5 andares 4 andares Cheio de perigos Cheio de perigos Cheio de perigos E vai ser player, gente Que se não for player Não dá pra passar Se mata, velho Pronto, ainda bem Não me mata, tá bom? Se não Eu não Ah, eu sou Eu sou pig Eu entendi agora Pra mim tá aparecendo Você vai aparecer Você morreu sem a pig Tá presente, velho? Foi Foi o ácido, velho Eu botei muito ácido Isso foi um erro fatal PMU, velho Isso foi um erro Isso foi difícil Calma aí, gente Que deu um barco Tá, continua aí Você é que vai ser a pig, é? É Tá, gente Enquanto ele tá carregando Fabiano Metal anda aqui Tá, gente Está quase E você me matou? Tanto, tanto Ah, você me escondeu, foi? Foi Eu tenho que pegar a chave verde? Não A chave verde é pra depois Você quiser pegar a chave azul Poxa, eu peguei a chave verde A chave verde Deixa aqui pro primeiro andar Que eu não vou te matar, não Eu vou ficar aqui Ah, mas aí é Eu trapaço Não, não Se eu não deixar você Ué, você é a piga? É E por que a piga tá vestida de amarelo Parecendo uma operária? É porque Essa O gente que não sabe Essa é a pig do Sheeter 11 E eu comprei ela Quinhentos e cinquenta De 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 Dinheiro, velho Dinheiro do jogo, é? É Não Não é nessa porta não É no terceiro andar Que você passou neste último Ô mapa difícil Agora É Você tá parado aí E Toda a ação tá acontecendo comigo Eu que tô fazendo as coisas Aí Quem tá vendo o vídeo Não tá vendo nada acontecer Então Ô gente Tudo bem Eu Eu vou ficar aqui em primeira pessoa Pra vocês verem O que Tá brigando O metal Tá aprontando, velho Que eu Posso ver tudo aqui Que a gente tá Lado a lado jogando Tá, gente O mapa tá travando Porque O computador tem pouca memória Então Tá travando, né? Tá travando Do mapa tão grande E E Deu trabalho pra fazer esse mapa, gente Demorei eu acho que Uma, duas horas Eu tô aqui abrindo Eu tô aqui abrindo a porta roxa No primeiro andar Meu Deus Eu peguei Eu nem já ia ter pegado aí Eu peguei a chave de boca É Pra falar Aqui Eu tô aparecendo aí na imagem Sim Tá, tá, tá Mas se eu encostar em você eu morro Então você tem que... A chave de boca é pra abrir o quê? Quer ver? Ah, isso aqui É tá Gente, eu não buguei Chave verde Chave verde Tá naquele lugar Naquele lugar Vai embaixo Você colocou uma armadilha aqui pra mim? Você colocou uma armadilha aqui pra mim? Foi? Não é a chave pra azul Peguei a chave verde Oh! Ah, eu consegui pular a armadilha Eu consegui pular a armadilha, velho Gente, eu tô curioso pra ver o que tem Depois dessa porta, né? Eu vou ter um bloco invisível aqui Porque não dá pra ver É, pra quem tá assistindo o vídeo É que tá bem chato Porque toda coisa Tudo tá acontecendo comigo Amarei, gente Eu tô descendo Você tá subindo Me matou Eita, me desculpe Pelo menos eu vou ter meu sonho realizado E completar o meu próprio voto Só não pode ficar por causa Sim, agora sou eu com você Tan 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 Olha Pelo menos agora o pessoal vai ver exatamente o que tem que acontecer Gente, é easy 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 Eu queria ver você conseguir com ela de robô, bot. É impossível. Então, tá vendo? Então é easy, easy, easy. É dificult, dificult, dificult. Eita! Tá travando aqui. Se não tivesse travando, gente, eu já ia ter pegado a chave. Por que que tá travando? Um trequinho aqui que não... Eu sou bem esse mapa todo mundo. Espero que esteja bugado. Ah não, tá bugado. Que problema. Por que que tá bugado? Por que que tá bugado mesmo? Eu não consegui passar por aí, né? Olha, eu apareci. Eu sou a Pig. Fica parado, por favor. Eita! Não vai pro segundo andar. Eu tô aqui parado, na primeira andar, junto da porta roxa. É pra onde eu preciso ir? Eu sei, mas eu não tô na frente da porta roxa. Vai poder passar. Você não tá com a chave roxa? Sim. Ah, eu tô vendo você. Não pega, por favor. Vira aí pra direita, pra você me ver. Pra o pessoal ver onde é que eu tô. Olha aí, ó. Olha lá, eu olhando pra um lado e pro outro. É... 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 Pronto. Agora eu vou fingir que eu tô indo atrás de você. Eu tô andando lento porque... Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu tô correndo atrás de você. Só que o pessoal não tá vendo. Porque eu... Calma, passe longe. Eu vou passar assim. É a verde que você pegou? Você tá na porta, por favor. Não esteja. Eu tô na escada. Poxa, eu não passei daí. Por quê? É pra onde que eu passei. Você tem que descer de novo, velho? É. Venha. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Uhul! Uhul! Cadê você? Ah, você pegou a verde, não foi? Por favor, não sobe a escada. Você tá me vendo aí? Sim. Olha eu aqui, ó. Eu aqui. Eu sou a... Eu sou uma porquinha. Muito bonitinha. No próximo vídeo a gente vai jogar no meu mundo. O mapa a gente vai jogar com ela. Agora é o martelo. Você vai lá pra baixo agora. De novo. Que tá me dando uma agulha, você. Você conseguiu morrer sozinho, foi? Foi. Ah, meu Deus. Acho que esse mapa é impossível mesmo tendo um player. Não. 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 Não é impossível não. Não. Dicas de nada. Pra ficar mais difícil. Tá, gente. Pra ficar mais difícil. Você quer que fique mais difícil? É. Quer colocar a bocha? Tã, 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 tã. Eu vou pegar então a verde. Sobe pra azul. É porque eu tô mudadinha. Tô mudando devagar, tá vendo? Azul é lá em cima, né? Tô dando devagar, né? Ela vai acordar. Ela acordou. Troca, 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 troca. Só sendo um profissional. Já morri. Já morri. É uma vergonha. Já morri. É verdade. Eu também vou morrer. Eu sei porque. Minha computadora tá bugada. Não. Socorro. Você tá conseguindo fugir dela. Vai, foge. Você é o criador do mapa e não consegue fugir. É porque... Gente. É porque eu tô gravando o vídeo e tá travando. Tá travando nada. Eu tô vendo você correndo para todo mundo. Feito uma periquita. Não. Não. Neste agonia, rapaz. Mas ela tá. Ela tá lá. Ela tá lá. Parou em algum lugar. E abre aí essa porta. Não. Não consigo. Porque eu ainda tô com a chave. Eu tô olhando para trás, rapaz. Por você. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha pra isso. Oh, meu Deus. Você não tá com a chave roxa? Não. Eu tô com a chave azul. Ah, você não conseguiu abrir a chave azul ainda não, foi? Eu vou abrir? Porque eu tenho uma piscada. Oh, meu Deus. Vou ter que dar um stop game aqui. Por quê? Se não vai dar um stop game aqui. Game over. Ai, meu Deus. Não consigo. Ó, última vez, viu? Vai colocar bote de novo, é? Hein, é bote? Chave azul. Eu tenho que ir lá pra cima. Mas dessa vez eu tô gravando também e eu posso usar o meu vídeo. É, gente. Então vocês podem também ver o ponto de vista. Então vocês podem também ver o ponto de vista do Fabiano Metal agora. Pig acordou. Ou quando eu não tô em primeira pessoa é difícil controlar esse negócio. Ou eu esqueço que a porta azul não é aqui. A porta azul é aqui. Tá colocando armadilha? Oh, é bem você. Calma, calma. Que engraça é essa? Vai colocar armadilha pra mim e a ideia é mostrar pro pessoal como é possível de... Ah, pinto. Otaking é bom que você não fica com a porta do автомate do Civil. Opa! Chega mais pra trás aí pra tu poder pular. Tu, 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 tu doido. Peloadilha. Pronto. Cê tá pegando todas, né? Pelo menos eu continuo andando. Aí você precisa aba... Aí depois... A chave verde, né? Pega ali a chave verde. Tá bem aí, acho que não dirige assim. Até aqui eu já tinha conseguido chegar. Aqui tem um negócio desse treco verde. Então, aperta shift. Pra você se abaixar e ser mais seguro. Aqui é o martelo, né? É. Pega o martelo e vai pra lá pra baixo. Ela pega o instinto. E depois abrir aqui. Pegar o martelo de novo. E abrir a porta. Peraí, peraí, peraí. Eu me perdi todo agora. Eu tô abaixado aí. Eu tenho que descer de novo. Como é que eu vou pegar o instinto? Vou pegar o instinto aonde? Abre... Primeiro desce e desce no primeiro andar. No primeiro andar. Isso. Aí abre essa porta aí que tá com o martelo. Ah, tá. E aí dentro vai ter o instinto. Aquele buraquinho ali, ó. E tem um revolver. No buraquinho que tem ali. Isso aqui eu vi. Revolver e as balas. Eu tenho que me abaixar aqui. Shift. Pode ser Ctrl também, você viu? Aham. É que eu aperto Ctrl. Ah, tá. Eu soltei a arma. Aqui eu nunca consegui passar daqui. Como é que eu ativo instinto? Chega lá perto. Primeiro para de apertar Shift. Ah, tá. E vai lá. Vai aí. Só encosta. Só encostar no fogo. Vai encostando. Pra mim eu tô dentro do fogo. Pronto. Aí agora você precisa voltar ali pra pegar o martelo. Tá. Agora eu tenho que pegar a chave branca. É. Primeiro pega a chave laranja. Que a chave laranja tá na porta azul. Ah, você vai pegar o rei quieto, né? Bom, você tá colaborando, é verdade. Mas... Não, você me desativou. Mas não me... Eu tô indo de pulo em pulo porque eu tô com preso na armadilha. Tem armadilha no meu pé. Que horror. Sério? Eu acho... Ah, não é porque eu tô abaixado. Eu sou burro no quê? Eu não consegui andar aqui. Aquela porta ali, ó. Aquela porta ali, ó. Mas aqui a gente já foi. Não, é aí que tem a chave laranja. Aqui? É. É aqui não, rapaz. É ali. É aqui não, rapaz. É aí nesse túnelzinho. Eu botei ali. Eu acho que você tá errado. As vezes buga mesmo. Não tem nada aqui não, rapaz. Só volta pra escada. Então sai daí. Sai daí. Eu vou mostrar pra galerinha que eu acho... Porque as vezes... Tem a chave laranja lá em cima, não é não? A chave laranja pra usar é lá em cima. Ah, você tem que... Você não sabe... Você não lembra onde é que você colocou a chave laranja, não é isso? Não. A chave laranja está aqui bem... Aqui dentro da porta. Ah, eu tenho que pegar a chave de boca de novo. É isso, é? É, pegar a chave de boca de novo. Poxa. Onde é que eu deixei a chave de boca? É porque esse negócio tá ficando muito longo. Você fez um mapa muito difícil. Pessoas inexperientes no jogo. Como eu sofri muito fazendo isso aí. Eu bugou. Você bugou, foi? Não, bugou. É que o croto veio. Eita. Aqui é o martelo. A chave de boca tá... A chave na coisa verde? Não. Aqui. Tá no lugar onde tava a chave verde. Achei. Eu troquei pela arma. Eu, hein? O personagem só consegue segurar uma coisa de cada vez. Vocês colocam mais armadilhas, né? É. Eu fico ouvindo as armadilhas, ó. Ai, meu Deus. Opa aí. Vem no lugar que eu... Vai. Ah, você conseguiu. Pronto. Ué, aqui é a chave branca. Eu já posso ir embora? Ué, então pra que pegar a chave laranja e a chave vermelha e... Não entendi. Tem... Tem esse jeito mais fácil. Mas eu nem mais... Ah! Eu preciso consertar isso logo. Ah... Não faz sentido você ter um negócio que não precisa pra poder fugir. Cadê? Tem que ir lá pra baixo de novo. Conseguir sempre perseguir a pessoa pra fingir que o jogo é de verdade. Você vai conseguir finalmente escapar dessa bagaça de novo. Não, eu morri. Bati nessa porcaria verde que você colocou. Não! Por quê? Game over. Game over. Última! Última! Que eu vou tentar! Não, o vídeo tá muito longo, rapaz. O pessoal vai encher o saco e vai vir até o final. Por favor. Tá, tá bom. Bora que... Vamos e vamos, rapaz. E... Tá, gente. Agora eu que sou o player. E eu preciso... Ai, ai. E eu vou ter que esperar pra deixar você passar por tudo. Eita. Ainda mais com esse computador bucando. Ainda mais com esse computador bucando. Fica pior ainda. Oi, gente. Eu... Eu... Eu tenho uma... Eu tenho uma coisa pra dizer. Quando... Eu ficar perto de... Fugir... Eu... Eu... Eu volto até a próxima parte, tá bom? Gente. Consegui. Finalmente eu vou conseguir escapar do meu próprio mapa. Fica. Fica. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, eu vou pegar Ué, eu saí, cadê você? Ó, subi Tá, gente, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o fim E fazer todas as notificações E lembrem de seguir a gente e esperar o nosso próximo vídeo Que a gente vai jogar agora, semana que vem, no nosso, no meu mapa No mapa dele, rapaz Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal Você já disse isso, rapaz Como eu falei, estou na hora E, gente E aí 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 E aí